Sejam bem-vindos a esse vídeo aqui do canal Domenic505 no vídeo de hoje. Mano, eu já tô no nível 12 já. Começo a fazer essas missões pra poder... Olha a missão diária que tem hoje. Só pra ver. Eu vim ter o artefato do caçador. Aqui. Acho que isso aí não é pra agora, não, cara. Tem mais missões aqui. Caçada ao Vassilofossauro. Aí apareceu o arco. Já tá pronto aqui, Mabuça. Encontrado o Vassilofossauro. Mas, como eu não vou lhe matar no arco e flecha. Aí. Vou lhe matar na base da tocha. Porque essa tocha, ela dá 101 de dano. Muito mais rápido. Então, já foi. Achei você, Vassilofossauro. E olha o presente que eu tenho para tu. Venha. Corre, ave. O bicho me acertou, velho. Agora é minha vez. Agora é minha vez, seu desgranhento. Pronto. Antes de matar o próximo Vassilofossauro, eu vou salvar aqui, né? Aqui. Alô, vem cá. Toma. Achei. Escapi da bafurada dele. Deixa eu sair correndo, né? Porque... Tem um bicho me perseguindo. É, rapitou. Vou para cima. Não. Tá aqui já. Corre, berg. Corre, berg. Cara, eu tenho quase certeza que era um rapitou que estava me perseguindo. Parece que foi um arco ascendente, bicho. Sério? Ascendente, maluco. Ó. 318 de dano. Bravo apenas, meus parceiros. Bravo apenas. Bravo apenas. Bravo apenas. Fundação e prenda. Flor de madeira. Muro de madeira. Teto de madeira. Negócio para a porta. E a porta. Beleza. Vou fazer uma rampa dessa daqui também. Porque sim, tá ligado? Deixa eu olhar nessas bagunças aqui, bicho. Porque o arco dá mais dano, provavelmente ele dá mais topo. E aqui as criaturas que eu matei, ó. Na base da predrada e do arco. Um diplodoco. Um sarco. Parasauro. Sarco nível 30, cara. Parasauro. Outro parasauro. Um shop. E um rex nível 60. É isso. Aqui, achei. Mas só tem isso aqui, cara. Eu já posso ver pelo menos assim. Não posso. Acho que a flecha narcótica é no próximo nível. No nível... Eita. Corre. Corre, Bergui. Não posso morrer agora não, doido. Se eu morrer agora, eu vou ter que voltar no seio, cara. É isso. Eu quero saber o que é que tá... Ah, não. É Terror Bird, cara. Poxa vida, Terror Bird. Então, eu vou sair de perto da minha base, né? Porque eu vou dar um save state, assim, né? Porque se eu morrer, eu não perco esse arco, né? Eu acho que eu vou tentar farmar algumas minhas jubeiras pra poder tentar domar um nos shops. Tentar pegar bastante. Caramba, bicho. O bicho que tava me perseguindo não era um Raptor. Era um Terror Bird. Ah, velho. Pelo menos não é um Raptor, né? Se já desse pra eu fazer a cela do Terro Bird, eu ia derrubar ele, velho. Descer a pedrada nele. Vai ter que capotar. Ó o tantozinho da área, bicho. Eu não vou mexer com elas agora, 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 não. Só quando eu precisar de manhar alguma criatura. Também queria tentar derrubar um Parasauro, né? Aqui tem um Carnotauro da última vez que eu passei aqui. Será que ele morreu? Eu não sei, mas não vou passar perto. Mas vai que sobra pra mim. Beleza. Qual o nível? Nível 15. Ó, o nível é interessante, né? Porque nível baixo é mais fácil de domar. O meu shops leva... Ó, esse aqui é nível 60. Eu não vou tentar domar o nível 100, não. Só vou roubar esse ovo quando eu termino a domar ele, né? A fêmea. Certo. Consegui. Agora eu não posso mexer nesse ovo aqui. 37%. Esse aqui vai domar rápido. Espero até que ele esteja com fome. Até que enfim, deixa eu ver isso. Ih, eu que comia cenoura, cara. Triste. Não, eu comia cenoura. Era pra ver o meu shops, cara. Não. Só não, tá ligado? Só não, tá ligado? Eu ia domar esse outro shop aqui. Ele vai servir como um... Distração pros outros carnívoros. Vai, mas... Vai, mas... Pô, né? P.G.O.P. É, olha aí. Pronto. Só pra ter mais pra onde andar, cara. Depois eu tento domar o nível... Acima do 200. Porque sim, tá ligado? Quero saber qual é a kibble que ele come. Eu acho que ele não come nenhum a kibble, mas... Tá beleza, né? Meu shops. Que bicho feio vendo de pé. 21 minutos. Daqui a pouco ele vai pra 40, bicho. Ah lá, tá com fome. Isso, garotinho. Será que esse aqui já vai domar? Domado. Esse aqui também tá com fome. Domado também. Nível 22. É só pra... Poder pegar esse aqui, ó. Porque eles vão ter mais... Deixa eu ver. Quanto de peso vocês têm, bichanos? 200 de peso, cara. Pelo menos pra isso já... Serviu. 200 de peso. Vamos pra base, meus parceiros. Um eu vou deixar farmando aqui. O outro eu vou levar pra base, velho. No caso, o nível mais alto... Eu vou deixar de farmando aqui. Se bem que ele é a fêmea, né? Ele pode botar ovos. Então eu vou deixar o macho farmando aqui. É isso. Habilitar perambulação. Não, ignorar as subias de grupo, né? Médio. Assubiu. Pari 1. Encautou o Shops. Deixei ele farmando, cara. Vamos lá, farmador de florara. Quero ir a ser farmando, meu parceiro. Caramba, ele já tá com cenoura aqui, ó. Fibra. Meijou belre. Marco belre. Eu já vou... Começar a roubar ele já. Galinha do terror. Venha. Peguei. Assim, bicho, ó. O tamanho dela. Fezou duzentos e tanto, cara. Beleza. Agora vamos fazer a segunda missão, né? Segunda grande missão, né? Pronto. Beleza. Coloca a primeira parede da cá. Clicar. Beleza. Beleza. Falta os dois ainda. Beleza. Beleza. Deixa eu tirar essas paradas daqui. Vai ficar os recursos daqui. Espera. Não ganho nada de recurso aqui. Não. Tem modo hardcore, entendeu? Caramba, bicho. Beleza. Eu vou fazer esse negócio com, pelo menos, dois de altura, bicho. Porque sim, tá ligado? Falta com as quatro. Um, dois, três. Só dá pra fazer três. Faltou alguma coisa. Eu acho que foi madeira. Tem mais um bicho vinho pra cá, cara. Só vou correr. Corre. Corre, bag. Corre, bag. Corre, bag. Corre, bag. Caramba, bicho. É a família daquele terror bird. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá, né? Porque eu tô um pouquinho pesado. Cadê o Mooshops? Você não vai matar meu Mooshops, terror bird. Pra minha vez, ele acaba com você. Deixa o Mooshops. Agora sim, meu parceiro. A caixinha tá pronta. Beleza. Tem bastante XP. Cara, meu Mooshops tankou, velho. Mas esse foi o vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o dislike. Faz maratona do canal. Se gostar do conteúdo, se inscreve. Ativa o sininho. É isso. Falou e fui. Ah, ele comentou alguma coisa pra engajar. Já.